Todos nós procuramos um estilo de vida mais sustentável. Evitar o desperdício alimentar e escolher eletrodomésticos que sejam amigos do ambiente. São pequenos gestos que fazem toda a diferença. A receita de hoje é a prova que com sobras se fazem pratos maravilhosos. Gratinado de bacalhau e legumes, cozinhado num forno beco que também é amigo do ambiente e que utiliza no seu fabrico resíduos industriais e de redes de pesca. Vamos então à receita. Numa frigideira começamos por colocar no fio de azeite, adicionamos alho, louro e o bacalhau desfiado. Deixamos ganhar sabor e reservamos. Na mesma frigideira colocamos azeite, cebola roxa e couve ripada. Envolvemos bem e adicionamos moito de soja. Desmontamos a cenoura ralada, voltamos a mexer e deixamos cozinhar. Num tabuleiro de forno colocamos grão e temperamos com sumo de limão e cominhos. Adicionamos o bacalhau e o salteado de legumes e distribuímos bem pelo tabuleiro. Cobrimos com molho branc saudável, finalizamos com crumble de broa e levamos ao forno.